Placa Mãe Falando Placa Mãe Falando A iminência de um colapso total no sistema foi o que me fez querer voltar Tectônicas é um texto do Samir Asbeck e esse trabalho foi sendo construído depois que a pandemia chegou par e passo com os atores e uma coisa que sempre me perseguiu desde que eu li o texto pela primeira vez foi a imagem estilizada de uma usina de cana-de-açúcar e eu tinha como sentido primeiro uma grande chaminé dessa usina que seria o local onde esse senhor de terras esse homem poderoso queima o seu poder ou seja, queima a sua produção e ao mesmo tempo ele queima o seu poder e tudo que está à sua volta Quando as placas se chocam violentamente as consequências podem ser desastrosas É tectônicas no sentido de que nós fazemos parte de tudo isso é como se nós fôssemos também as placas tectônicas que são responsáveis pelas coisas que acontecem Então a minha personagem é como ela é uma narradora que vai traçando um paralelo entre esse universo as placas tectônicas que formaram o nosso planeta e essas pessoas que contam essa história É uma grande metáfora do quanto o nosso comportamento ele impacta na nossa vida E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.